Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje tenho o prazer de compartilhar com vocês uma receita irresistível que vai fazer sucesso na sua cozinha. Mas, antes de começarmos, quero pedir que vocês deixem o seu like aqui embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nenhuma das nossas novidades. Vamos juntos preparar algo delicioso! Em um copo, macere os cubos de melancia e as folhas de hortelã. Adicione o rum branco light, o suco de limão e o xarope de adoçante. Mexa bem e adicione gelo. Complete com água com gás e misture suavemente. Decore com uma fatia de melancia e uma folha de hortelã. Então, é isso pessoal! Estamos finalizando mais um vídeo incrível! Espero que tenham gostado da receita e que ela traga sabor e alegria à sua mesa. Desejo a todos um dia ou uma noite maravilhosa! Até o próximo encontro pessoal! Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Fiquem com Deus e até mais!